Muitas vezes esquecemos que as aparências enganam e, frequentemente, alguns de nossos atores favoritos são, na verdade, um verdadeiro pé no saco para se trabalhar e se contracenar. Um ótimo exemplo disso é Kim Tae-hee, cuja atitude ruim tem sido discutida por praticamente todos na indústria. Afirmam que os membros da equipe frequentemente sofrem com seu comportamento rude, o que não a torna exatamente a pessoa mais agradável para se estar por perto. Algumas dessas alegações vêm de uma pesquisa realizada em 2022 com o objetivo de descobrir quem é a celebridade mais mal-educada da Coreia do Sul. Cerca de 34 repórteres da indústria cinematográfica foram convidados a dar sua opinião e, quando os resultados saíram, Tae-hee ficou em segundo lugar. Os repórteres estavam bastante cansados de seu comportamento imaturo. Revelaram que ela frequentemente desconsiderava entrevistas e agia de maneira pouco profissional. Jornalistas também apontaram que ela costumava agir como se fosse superior a AOS e outros, independentemente do ambiente. Explicando isso mais detalhadamente, um deles escreveu Ela age como uma pessoa de espírito livre, mas é apenas uma desculpa para não prestar atenção e agir de maneira pouco profissional e soberba. Essa falta de profissionalismo continua a ser um problema, mesmo durante as filmagens, porque há rumores de que ela difamou um diretor uma vez. No entanto, tudo isso não deve ser levado como verdade absoluta, já que nunca houve evidências concretas de Tae-hee agindo de forma mal-educada no set. Madong Seok também participou dessa votação em que Tae-hee ficou em segundo, e para a surpresa de muitos, ele ficou em primeiro lugar. Dizem que ele é bastante mal-educado com todos do set de filmagem, e parece demonstrar uma enorme falta de esforço quando se trata de promover qualquer um de seus trabalhos. Comentando sobre isso, um repórter escreveu Madong Seok quer que seus filmes tenham sucesso, mas não quer promovê-los com entrevistas. Ele precisa se esforçar se quiser o melhor para seu trabalho. Ele foi principalmente criticado por não comparecer a entrevistas promocionais, muitas vezes usando questões pessoais como desculpa. Segundo relatos, ele cancelou todas as suas entrevistas para seus filmes Força Bruta e Homens da Plástica. Embora não seja o fim do mundo se você perder uma entrevista, é muito pouco profissional deixar o restante do elenco esperando quando estão contando com você. Concordando com esse sentimento, outros repórteres escreveram que não é a atitude adequada para aqueles atores principais que têm uma mínima responsabilidade com sua equipe de produção. Portanto, seus colegas podem não ter problemas com ele, mas a equipe e os repórteres não são grandes fãs de trabalhar com ele. Em seguida está Jo Kyul-kyung, que, após interromper sua carreira como membro do Pristine, decidiu experimentar a atuação em 2020. Ela fez sucesso com seu papel em Lenda de Fei, mas isso não ocorreu sem problemas. Há rumores de que nos bastidores havia muitas questões, e isso estava relacionado à sua má atitude. Kyul-kyung, frequentemente chamada de Ji-kyung por seus fãs chineses, foi acusada de ser extremamente exigente no set do drama. Dizem que ela solicitou que o roteiro fosse alterado para que ela tivesse mais falas e, consequentemente, mais tempo de tela. Há rumores de que, como resultado, as falas do protagonista Jao Lee-in foram reduzidas. No passado, Lai-in expressou que não gostou muito da última versão do roteiro. Se tudo isso é realmente verdade, é algo que só o tempo dirá. Agora, vamos para Nam Joo-hyuk, que se tornou um dos maiores nomes na indústria coreana após seu papel em 2521. Por muito tempo, Joo-hyuk foi muito respeitado pelo público, mas isso mudou completamente após ser acusado de maltratar seus colegas no passado. Embora esse escândalo já o tenha prejudicado um pouco em termos de aparência pública, as coisas pioraram quando ele também foi criticado por repórteres por ser um dos atores mais difíceis de se trabalhar. Supostamente, isso tem tudo a ver com suas más maneiras e o fato de que ele sempre se envolve em problemas, como quando estava realizando atividades promocionais para seu filme Vingança pelo Passado. Ele teve que desistir de muitos eventos devido a controvérsias, o que, é claro, é muito prejudicial para a reputação do filme e torna tudo mais difícil para o resto do elenco. Na época, ele estava sob forte crítica por seu escândalo de consumo de álcool quando ainda era menor de idade. Como resultado, repórteres afirmaram que ele simplesmente tem uma das piores personalidades para se trabalhar. Outro ator que foi fortemente criticado por ser difícil de trabalhar é Kim Jong-hyun. Ele arruinou completamente sua reputação devido a uma atitude estranha enquanto estrelava o drama Time ao lado da atriz Seo-hyun em 2018. Embora devessem ser interesses amorosos um do outro, Jong-hyun, segundo relatos, recusou-se a filmar qualquer cena de proximidade com Seo-hyun. A equipe relatou que foi extremamente desafiador filmar as cenas, já que Jong-hyun nem sequer olhava nos olhos de sua parceira durante as filmagens. Um membro da equipe escreveu, se as coisas não acontecessem do jeito dele, ele simplesmente fugiria. No final, foi revelado que Jong-hyun mostrou esse comportamento estranho porque estava sendo ordenado por Seo-ye-ji, sua namorada na época. No entanto, por muito tempo, ele foi definitivamente retratado como alguém com quem era melhor evitar. Apesar de ter lá seus problemas de personalidade, todos temos que concordar que Seo-ye-ji é uma atriz extremamente bonita, né? E grande parte disso vem da sua pele perfeita. Claro, produtos coreanos são conhecidos por sua qualidade, mas os brasileiros não ficam muito atrás, viu? Caso você queira ter uma pele tão bonita quanto a de Ye-ji sem gastar muito, te indico o Colagem Vita. Esse produto é indicado por especialistas, tem o selo de aprovação da Anvisa e, ainda por cima, te dá a garantia de 30 dias de uso ou devolução do seu dinheiro, ou seja, não há risco se não gostar do produto, terá seu dinheiro de volta. O Colagem Vita é um produto rico em vitaminas que vai te proporcionar redução de rugas, melhora na elasticidade e firmeza de sua pele, além de melhorar a saúde de suas unhas e cabelos e outros tantos benefícios. Como se não bastasse, ele ainda tem zero adição de açúcares, zero gordura e é zero lactose. Não perca mais tempo, o link para o site oficial está na descrição e no comentário fixado deste vídeo. Lá, você encontrará todas as informações sobre os incríveis benefícios deste produto. Você também poderá comprá-lo com frete grátis para todo o país. Uma atriz que também merece ser mencionada é Li Da-he. Ao longo dos anos, Da-he enfrentou muitas críticas em relação à sua aparência, mas também foi descrita como alguém que não é tão fácil de se trabalhar. Isso tem tudo a ver com um escândalo passado relacionado ao filme chinês, East of Eden. Da-he abandonou o filme sem avisar ninguém, pegando espectadores e produtores de surpresa, de modo que realmente não sabiam o que fazer com a situação. Aparentemente, Da-he deixou o drama porque não conseguia se conectar completamente com seu personagem, o que é honestamente uma desculpa muito vaga, já que tudo aconteceu de última hora. A equipe de produção teve que encontrar uma maneira de retirá-la do filme, e definitivamente não foi uma tarefa fácil. Embora isso fosse um grande tópico em 2008, não foi a última vez que algo assim aconteceu. Da-he também foi acusada de sair abruptamente do filme Lemon em 2012, mesmo depois de a equipe de produção já tê-la pago pela produção do filme. Dizem que, depois de receber seu salário de 150 milhões de wons, ela renunciou, deixando a equipe de produção em apuros, pois o filme estava prestes a ser concluído. Mesmo que esses incidentes tenham ocorrido há anos, as empresas de produção ainda estão incertas ao considerá-la para elencos. Por último, mas não menos importante, que vai te deixar de boca aberta é o de Ryu Wai-yung, uma ex-membro do grupo Teara que tentou reviver sua carreira ao entrar para a atuação, mas não teve muito sucesso. A razão para isso é que ninguém realmente quer mais trabalhar com ela devido ao seu nome manchado. Claro, isso tem tudo a ver com o grande escândalo do grupo em que ela fazia parte no passado, no qual as membros do Teara foram acusadas de maltratar Wai-yung. Ela seguiu essa narrativa, fazendo com que muitos internautas criticaram o grupo enquanto estavam no auge de sua carreira. Por muito tempo, internautas reuniram provas de como Wai-yung foi maltratada, mas no final, membros da equipe confirmaram que tudo era falso e acabaram expondo o comportamento rude de Wai-yung. Infelizmente, a reputação do Teara já tinha acabado por culpa das acusações falsas dela quando tudo foi esclarecido. Após Wai-yung aparecer em um programa para falar sobre sua experiência, ex-funcionários não puderam deixar de reconhecer suas mentiras. Durante o programa, ela se retratou como a vítima, explicando o quão emocionalmente prejudicial tudo foi para ela. Como se já não bastasse, descobriu-se que Wai-yung orquestrou muitas coisas, a ponto dela mentir sobre ter uma perna quebrada e ser fotografada no aeroporto com a tala para alimentar ainda mais a história. A equipe confirmou que, embora ela tenha caído, não teve ferimentos graves e não precisou de uma tala. Alegaram que ela tiraria a tala dentro do carro, mas pediram a membros da equipe para ajudá-la a andar quando repórteres estivessem por perto. Ela usava a situação para evitar se apresentar e ensaiar, mas ao mesmo tempo saía para fazer coisas como cuidar das unhas. Esses foram todos os atores e atrizes mais criticados pela mídia coreana. Mas e você? Acredita que esses atores são realmente difíceis de se trabalhar? Deixe-nos saber nos comentários. Adoramos ler a sua opinião. Te espero no próximo vídeo, tá?